Música Pensão alimentícia e assistência médica. Fica difícil assegurar direitos às crianças que não têm o nome do pai registrado. Estudos acadêmicos revelam que existem milhares de filhos sem o nome do pai na certidão de nascimento. Mas o judiciário alagoano está mudando este cenário através do trabalho do núcleo de promoção de filiação. Confira! Tudo começou com uma pesquisa acadêmica e a revelação de que mais de 20% das crianças nascidas em Maceió são registradas apenas com o nome da mãe. Agora é um trabalho inovador e eficaz, elogiado recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça. O núcleo de promoção de filiação foi instalado em abril de 2009 no Tribunal de Justiça da Lagoas. Aqui, o objetivo é que as crianças também tenham o nome do pai em seus registros de nascimento. Garantindo direitos como pensão alimentícia e assistência médica. Verificamos um número muito alto de crianças nascidas e registradas somente com o nome da mãe. Então nós verificamos em loco que, na verdade, a família informal não tem a proteção da lei que as demais entidades familiares têm. Quando os filhos são oriundos de uma família casada, dos pais casados, ela tem toda a proteção da lei para ter o nome do pai e da mãe. E que quando ela nasce de uma família informal, ela sofre, digamos assim, poderia até dizer, esse preconceito. Por semana, o núcleo realiza 21 audiências com as mães, as crianças e os supostos pais. Durante os encontros, tenta-se resolver tudo amigavelmente. Quando não é possível, o exame de DNA garante uma solução. Um convênio com o laboratório de DNA forense da Universidade Federal de Alagoas viabiliza os exames, que antes eram feitos com a retirada de algumas gotas de sangue. Recentemente, um novo método de coleta, muito mais simples, já pode ser feito na primeira audiência, com uma espécie de cotonete que coleta células da bochecha. Isso é bom porque agiliza o trabalho, a pessoa coleta o material no momento em que está sendo entrevistado, não precisa marcar uma nova audiência para que a pessoa volte ao local. Então, a coleta sendo rápido, o resultado sai mais rápido também. E um outro ponto positivo é que é indolor. Por exemplo, você vai coletar de crianças, de neném, não necessidade de furar o dedo, nem de tirar sangue, nada. O bebê de apenas três meses comprova. Enquanto a coleta é realizada, ele continua dormindo tranquilamente. Mas a juíza alerta para um problema que tem se repetido por diversas gerações, e constata seu reflexo na sociedade. Não é à toa que 70, 80% das pessoas que estão nos presídios não têm pai registral. Nós temos também a mesma situação nas escolas, digamos assim, de crianças e adolescentes infratores. Então, isso não pode ser por acaso. Porque aqui lá na escola de infratores, no local que o infrator está, vai sendo feita a pesquisa, 70% deles não têm o nome do pai. Então, não é possível que isso seja apenas uma coincidência. Então, o que acontece é a paternidade irresponsável. Porque o homem, como ele não tem, ele acha que não vai assumir aquela responsabilidade, ele não se incomoda de procriar livremente. Mas na medida que ele é chamado à responsabilidade, ele dá o nome à criança, ele vai ter que pagar uma pensão alimentícia, ele vai ter que assumir a responsabilidade de pai. Ele pensa duas vezes antes de procriar irresponsavelmente. O núcleo atua em parceria com a Defensoria e o Ministério Público, além da Prefeitura de Maceió. O núcleo atua em parceria com a Defensoria e o Ministério Público,